e aí a galera beleza faltou na área de novo em fazer mais um vídeo aqui galera aos parceiros aí como que eu tô fazendo como tô fazendo não é como que eu fiz para tirar o uso do cano da nitro esse musa aqui ele é bem nojento de sair entendeu ele tem uma uma cola vermelha que tem uma cola muito resistente então quando você eu já vi alguns vídeos aí já até fiz também de esquentar isso aqui numa água bastante mesmo esquenta bastante até a cola amolecer mas a cola é muito resistente eu acredito seja uma cola de trava-rosca cola de torque ela mesmo com a água fervente às vezes ela não esmulece é uma cola muito miserenta então vou mostrar pra vocês o sistema que eu tô fazendo para tirar né que eu tô fazendo o que eu fiz para tirar você pode ver que ele está até tirado também tem umas marquinhas aqui nele é umas marquinhas tá até tirado aqui já essa parte aqui é onde o músico fica encaixado até você ver um pouco da cola aqui ainda uma cola bem resistente aí como que eu fiz aqui galera é um vídeo mais uma dica aí ó é eu fiz uma bucha de tecniu uma furação de 16 e meio onde o cano é 16 né aqui eu já passei a lixadeira retirei essa parte né porque esse aqui vai ser rebaixado para tá entrando no castelo aqui ó esse aqui galera já tá pré tirado né eu vi só para mostrar como que eu fiz para tirar e de repente pode ajudar alguém aí né se a pessoa não tiver tecniu pode ser uma madeira também com furo vai funcionar da mesma forma eu acredito nesse não se não for uma madeira muito dura rachenta aí ó aí você faz assim ó chegou até no ponto lá do do musa né aí vem com o martelo e bate esse aqui já tá pré tirado e até ver se ele vai sair aqui esse aqui já tá pré tirado não falei para vocês ó mas é por aí ó ele pode agarrar numa um torno torno de bancada ou morsa como cada um conhece na sua região né aí vocês prendem no torno né na morsa como cada um conhece aí né já com o musa no lugar e pode firmar por baixo aqui ele vem batendo com o martelo que ele sai também porque aí o impacto faz a cola se soltar e já muito das vezes mesmo sem enfiando o cano na água e deixando horas e horas lá ele nos moleste fácil é uma cola muito dura tá então um abraço aí a todos aí fica com deus até um próximo vídeo aí